Tudo começou com uma foto em 2013 por um acaso do destino Pedro viu uma foto de Alessandra e imediatamente disse aos seus amigos rapazes vou me casar com essa mulher Desde quando a vida pela primeira vez soube que estaríamos juntos nesse altar parece clichê de um filme romântico mas amor foi a primeira vez mesmo sem você me ver a fim de te ver acabei te vendo nas redes sociais e falei para meus amigos queria namorar com você Pedro você aceita Alessandra como sua esposa é claro Alessandra você aceita Pedro como seu esposo sim a partir deste momento vocês já não são dois sim uma só casa portanto o que Deus uniu ninguém separe eu declaro vocês marido e mulher podem se beijar E eu sempre neguei eu deixei claro a decisão de não ter filhos que não havia vontade de minha parte que sempre seria assim e eu gostaria de falar para todo mundo o quanto você me muda Que hoje eu quero ter família hoje eu quero ter filhos hoje eu quero construir uma vida porque você me faz ter vontade de viver mesmo quando as coisas não é mesmo quando as coisas não tão boas e vira e mexe não tão é você me dá vontade de viver você me dá vontade de construir de somar e eu te agradeço muito por isso Música 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 Música